Liga e fala que me ama Tem beatz e na minha cama Traz essa rapida na minha direção Sabe que é certo, volta de pena E no outro dia liga e fala que me ama Fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos Eu sou frio por amor Mas não sofro mais agora Eu sou artista, focada e fala que me ama Tem beatz e na minha cama Traz essa rapida na minha direção